E o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu para 1.018, quase todas na China. No mundo, são mais de 43.100 casos. O novo coronavírus já matou mais de mil pessoas. Segundo as autoridades da província de Hubei, epicentro da epidemia, foram registradas 103 novas mortes no último dia. Segundo essa última contagem, o vírus já contaminou mais de 42.200 pessoas. Enquanto isso, o presidente Xi Jinping visitou um hospital especial em Pequim, onde acompanhou os esforços para conter a propagação da epidemia. Em declarações a uma rede de TV, ele admitiu que a situação na cidade é muito grave e pediu medidas mais fortes e decisivas para deter o contágio. Aqui, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China, presto meus melhores cumprimentos e agradeço sinceramente a todos os trabalhadores médicos que estão lutando contra a epidemia em todo o país. A cidade de Wuhan, de quase 11 milhões de habitantes, está em quarentena e praticamente isolada do mundo desde 23 de janeiro. Mas as autoridades são criticadas por terem demorado a reagir à epidemia e por terem inicialmente reprimido a equipe médica por espalhar boatos. Fora da China, o novo coronavírus já matou duas pessoas, uma das Filipinas e uma em Hong Kong. E há mais de 300 casos confirmados de contaminação em cerca de 30 países. A Organização Mundial da Saúde diz que há sinais de que a epidemia está se estabilizando, mas seu diretor-geral alertou que isso poderia ser a ponta do iceberg. O temor é que possa haver mais casos no exterior de pessoas que nunca viajaram para a China.